Primeira infância. Para discutir o tema, Brasília cedia nesta semana um encontro internacional. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Nick Fabianzic, destacou a importância brasileira na área, o programa Criança Feliz. Quero destacar e parabenizar a criação pelo governo brasileiro do programa Criança Feliz em 2016. É um programa altamente inovador, que se nutre e conjuga os melhores saberes e práticas nacionais e internacionais. É um programa importantíssimo para assegurar o bem-estar presente e futuro do Brasil. Posso afirmar, sem dúvida alguma, que o Criança Feliz já é uma realidade, que será referência para outros países. O Criança Feliz faz o acompanhamento semanal de gestantes e crianças de 0 a 3 anos que participam do programa Bolsa Família, além de menores até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, que equivale a um salário mínimo e é pago para pessoas com deficiência. A embaixadora do programa, a primeira-dama Marcela Temer, apresentou uma experiência vivida com o Criança Feliz em Águas Lindas, município do estado de Goiás. Os visitadores acompanham o desenvolvimento das crianças, mostram aos pais a melhor maneira de estimular os seus filhos a partir de atos simples, como brincadeiras, leitura. E não muito longe daqui da capital, eu tive a oportunidade de testemunhar a relevância do trabalho dos visitadores do Criança Feliz, as famílias beneficiadas. Na cidade de Águas Lindas de Goiás, eu conheci a senhora Erenilza dos Santos, aliás, nós, Osmar, conhecemos a senhora Erenilza, que é mãe de nove filhos, entre eles a pequena Bianca. E nós vimos de perto o carinho e dedicação da visitadora com essa bebê, que na época era recém-nascida. O Criança Feliz envolve ações de saúde, educação, cultura e direitos humanos. Tem 2.700 municípios no programa. Em cerca de 2.000 deles, os domicílios recebem visitas. São quase 210 mil crianças acompanhadas. Eu acredito muito que é o desenvolvimento do ser humano, que começa lá na primeira infância, que é transformador, que vai fazer com que os filhos das famílias mais pobres tenham uma educação melhor, tenham acesso, sejam cidadãos melhor preparados, melhor informados e vão ajudar a sua família depois a sair da pobreza. Em visita oficial ao Brasil, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que há dois anos foi criada na Colômbia uma política de Estado voltada à primeira infância, como é o caso do Criança Feliz no Brasil, e que a iniciativa ajudou com o processo de paz no país. Durante o encontro, foi criado um comitê gestor interministerial, formado pelos Ministérios do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos. O objetivo é fortalecer as ações em prol do desenvolvimento infantil. O presidente Michel Temer destacou as iniciativas latino-americanas voltadas à primeira infância. Há uma coincidência muito grande entre os programas que o nosso ilustre presidente Santos insetou na Colômbia e os programas que estamos fazendo aqui no nosso país. Mas a ideia básica é esta, quer dizer, estes encontros são muito importantes porque eles servem para nos despertar.